Os bombeiros precisaram fazer dois resgates em Lagoas de Laguna. No primeiro caso, um homem caiu de parapente em um local isolado na Lagoa Santo Antônio dos Anjos. Enquanto aguardavam a embarcação de resgate, o homem foi retirado da água por uma lancha particular. No segundo caso, uma mulher de 60 anos, que estava longe da costa, foi resgatada da Lagoa do Imaruí. Ela foi retirada da água e levada ao Hospital de Laguna. E um homem foi preso depois de descumprir uma medida protetiva contra a mãe. A mulher chamou a polícia depois de encontrar o filho dormindo em casa, sem consentimento. O caso foi registrado nesta segunda-feira em Pedras Grandes. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia. E uma mulher foi surpreendida por um bandido quando estava entrando em um prédio no centro de Tubarão. As imagens de uma câmera mostram o momento em que ela toca o interfone do local. O homem chega e arranca a bolsa e o celular da vítima. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.